Começou a corrida presidencial do partido republicano para enfrentar o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nas eleições de 2012. As primárias republicanas começaram no estado de Iowa. Os moradores deste estado, do centro-oeste dos Estados Unidos, elegeram um dos sete pré-candidatos que vão concorrer contra Obama nas eleições presidenciais de novembro deste ano. Por apenas oito votos de diferença, o ex-governador de Massachusetts, Mitt Romney, venceu as eleições primárias em Iowa. O pré-candidato critica duramente o plano econômico promovido pelo presidente Barack Obama. Não vou manter os empréstimos nem o endividamento, colocando em risco os estadunidenses. Se continuarmos nesse caminho, o país vai bater contra o muro grego ou contra a parede italiana e não temos o suficiente para o resgate. É o que vai acontecer no próximo período presidencial, os próximos quatro anos ou talvez quatro depois desses. Este caminho é impensável para os Estados Unidos. Temos que mudar de rumo. Em Iowa, as primárias republicanas elegem um delegado que vai representar o estado na Convenção Nacional Republicana, que será realizado em agosto, quando será eleito finalmente o adversário de Barack Obama nas eleições de novembro.